E aí galera do YouTube, tá começando mais um programa de Frente com Mineirinho na 22. Vem que vem, que hoje o bagulho vai ficar quente, hein? Toda quinta-feira tem aqueles MCs bolados cantando ao vivo, o DJ mandando aquele pá e bola. E hoje vai ter aquela polêmica bolada que geral já tá aguardando, hein? Então fica na guarda que vocês vão ver logo mais. E pra começar o programa de hoje, que vai aguardar toda quinta-feira, hoje é 1º de março, vamos começar com eles dois, MC Daizin e o Mano Junior Fox. Bora, entra aí rapaziada. E aí, salve, salve. Tamo junto. Salve, salve. Esse é o pique, hein? E aí, mano, como é que você está, tranquilidade total? Tranquilidade, rapaz. Suavidade lá do camarim, tranquilo. Esse é o pique, esse é o pique. Mano, eu vou começar fazendo umas perguntinhas pra vocês aí, que o nosso tempo é corrido, tá ligado? Qual que tem a MC da maior influência pra vocês no funk, mano? Amanecer, né? Estourar a música, ter uma vida mais pela orde e pique na época. Mudar de sempre. É, eu, melhor hora de vida, a vida é melhor aí, trampar pesada e não deixar parar, hein? Você já viu você há bastante tempo, né, Davi? Sim. Quanto tempo? Ah, aproximadamente 5 anos já, hein? 5 anos. Você era dançarino, né, Gina Fox? Eu já fui dançarino do MC Farrar, do MC Coder aí, que vocês todo mundo me conhecem aí. Mas os moleques me presentam. Agora você vem na MC então, né, pai? Tá mandando a ver. Um pouquinho de tudo que der pra nós fazer é isso mesmo. Tivermos agora dando trabalho pra andar é isso mesmo. Tá certo. Tá certo. E quantos senhores você já fez no total, mano? Como dançarina, MC? Ah, mas, né, quando dançarina eu já perdi as contas, já. DJ foi só dois shows, só. E como, e você, mano? Ah, tipo assim, umas recaídas aí, mas tudo bem, né, mano? Uns três shows já, hein? Se revirar mal o tempo. Tá certo, tá certo. O negócio não é fácil, né? Não, é fácil. 5 anos de carreira e três shows, o negócio não é fácil. Pra quem acha que é fácil... Quem acha que é só fazer uma musiquinha que estoura... O bagulho é doido. Mano, você lança as vinhetas também, né, pai? Que eu fiquei sabendo aí. Lança umas aí pra nós aí, na sequência você lança aí. Pique praça sete, sexo na hora sexo, sexo e compromisso sexo. Aí, pra ser pavelado nem precisa ser pichado, hein? É só ouvir vinte e dois mils que pá caralho. Você tem alguma música, mano? Comenta isso aí. Ela paga que é vinte, mas é sexo que eu quero. Sexo, 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 na hora sexo, sexo, sexo. Isso mesmo. Doido, rapaz. Manda aí, manda aí, Davizinho. De todas que eu já peguei, essa me levou loucura. De todas que eu já peguei, essa me levou loucura. Representa quando cena, representa quando chupa. Representa quando cena, representa quando chupa. Então vai, tá aí, tu fica dizendo na rebola e me chupa. Bacana, mas essa é a nova? Não, essa é a antiga já aí. Geraldo está curtindo mais ou menos aí. Tem uma nova aí pra lançar que já lançou. A mais nova? Tem, tem. Doido, hein, mano. Vai fluir, vai fluir. Vai fluir. Tá ligado. Ó, não deixa de acompanhar a página da 22 no Facebook. Acompanha também no Instagram, no Twitter. 22music.bh. Não esquece não, hein. Pode acompanhar em todas as redes sociais que tá o mundo se acabando. Mano, dá um papo aí, mano. Sua agenda de show aí. Dia 10, dia 10 lá em contagem lá, ó. Palha de favela. Em contagem, vai ser o local aí. Tem a nova, né, Zé, que saiu ontem. Atenção, menina, que fumecila lá fica, ó. Fica chapada. Vai começar a sequência de putaria, ousadia. Ó, ó, ó. Só uma previa, hein. Tá lá no canal lá do meu manual de dia, menininho. Só acessa lá no SoundCloud. Já cê viu o cara falando. Pró, tá lá no SoundCloud. Melançamento, saiu ontem. E acesse o lançamento. Tá ligado. Dá um papo aí, mano. Pra todo mundo seguir nas redes sociais aí. JulioFox22, Fox com dois O. Twitter, Instagram, Facebook, tudo a mesma coisa. Tamo junto. É isso aí, e você, Davizinho? Facebook da Davi Reis. Tem dois Facebooks aí, Davi Reis e Davi Reis 2. É famoso, hein. É famoso, hein. E Instagram tá lá em si. Anderhane, Davizinho. Anderhane Oficial. Tamo junto. Tá ligado. E vamos terminando por aqui a presença do nosso Mano Juno Fox. Valeu, casão. 22 mils de pá, caralho. Esse é o Pigan. O moleque tá malando nas vinheta daquele jeitão. E agora eu vou trazendo pra vocês aquele pouquinho de polêmica. Que não é nada grande. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Tô com umas perguntas aqui bacanas pra ele. E também tem arquibancar dele também. Tem um jovem ali com umas perguntas ali pra ele. Tamo aguardando. Vamos começar, então. Chega mais, mano, Gessi. E aí, Mineirinho. Suave. Inseparável mesmo, Gessi. E aí, Gessi. E aí, Gessi. Lembrando que dia 10 meu parceiro Mineirinho vai tá aí na cidade do Tatas Báss. Na Itacuí. Junto com meu amigo, esse bruxo. Fazendo aquele super baile, hein? Então brota em São Paulo. Vou tá lá. Ô, Gessi. Como é que cê tá, mano? Fala pra nós. De novo. Voltei pra Minas. Voltou. Tava longe. Tava em São Paulo, né? Tava longe. Tava longe. Tava longe. Extinta a grica sua. Tá certo. Nada reclamar. Nada reclamar. Desde que se antes se falem, né? Esperando suas perguntinhas. E aí, Nici Davi? E aí? Como é que tá os bairros de Minas Gerais? Ah, a Anina ainda tá na correria aí. E esse ali pegar o filme aí. Vamos pro nosso futuro. Tamo aqui com ele, então. Gessi, o polêmico. Se vocês conhecem alguém mais polêmico que esse cara, vocês não conhecem ele. Vocês ainda não conheceram esse cara. Tô procurando aqui as folhas aqui pra começar as perguntas, mas não tô achando. Então vamos começar ali com as perguntas dali, ó. Do nosso mano. Como é que é seu nome? DJ Peixe, tá ligado? DJ Peixe. Salve. Aí, pode perguntar já? Pode, pode. Gessi, o que que cê acha atualmente aí? Como é que tá caminhando o funk de Minas Gerais? Eu acho que ele é uma piada, o funk de Minas. Mesmo porque todos os artistas de Minas Gerais estão estourados. Mas nunca vim fazer uma turnê fora de Minas Gerais. Como eu disse no meu Face, Florianópolis é fácil. Quer ver em Curitiba ou Porto Alegre. Bahia, Brasília, São Paulo. Falar que é estourado, todo mundo fala. Não conheço o MC em Minas. Aliás, no Brasil, que não seja estourado. Mas sem nenhum bairro poder fazer. Essa é a minha opinião sobre o funk hoje de Minas Gerais. Pessoal muito arrogante, não tomando atenção com o DJ. Eles dependem do DJ. Se o DJ parar de tocar a música deles, eles não vão fazer sucesso em lugar nenhum. Mas eles vão ter o goleiro de mandar uma capela. E diz que manda. Mas eles mandam só para o que eles acham que são boas. Verdade. Em Minas Gerais. Verdade. E uma outra pergunta. Mano, essa polêmica que está rolando no Facebook, GR6 em BH. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não acredito que a GR6 vim em Minas Gerais, mesmo porque eles não têm interesse em Minas. Para quem que eles vão dar uma oportunidade em Minas? Fala para mim. Eles estão em São Paulo, nunca deram uma oportunidade para o MC Mineiro. Não conheço. Você acha que eles vão dar? Simplesmente vai ser um escritório de vida de artista para eles. Essa é a realidade dos fatos. Eles precisam de um vendedor, um representante aqui. Uma boa escritório é fácil. Quero ver fazer um artista dentro de Minas. Dá oportunidade realmente. Mas começa dando oportunidade o artista saindo de Minas Gerais para poder fazer lá em São Paulo. E a proposta deles para os mineiros é de piada. Nada contra nenhuma produtora de São Paulo. Porque eu conheço todas. Essa é a minha. O negócio não é fácil também. Não, não é fácil. Não acredito que venha dar certo. Vai continuar nesse empreendendo os MC deles aqui. Com preço bem baratinho, do jeito que os mineiros gostam. Na realidade, então vai ser uma filial. É, vai ser uma filial. Mas eu não vejo nenhum artista deles. Você vê perigo no funk mineiro? Não. Não? Nenhum, nenhum, nenhum. Talvez hoje um cara que talvez represente alguma coisa no funk de Minas seria o MC Coté. Mas ele teria que voltar vindo trabalhando. Porque ele tem algumas músicas que batem em outros estados. Aparentemente, ele é humilde tudo com ele umas duas vezes, tá? Mas ele teria que vir com um trabalho. Hoje, em Minas, o funk já passou. Todos os artistas... Já, realmente já passou. As pessoas podem dizer que não. Os empresários, donos dos artistas, dizer que não. Mas não é eu que estou falando. É a agenda deles que dizem. Por eles mesmos, não eu. Realmente. E a agenda de música com muito play tem, né? É. É, mas a agenda de show, né? A agenda não tem mais. A música com muito play tem. É. Música é uma coisa que o Brasil, o mundo, escuta. Mas o artista não vive só disso. O artista vive de show, de baile. De show. Então, infelizmente, hoje não existe aquele tanto de baile. E mesmo porque, acredito que eu, um artista, você paga dentro de Minas Gerais 10, 15 mil, eu acho um pulo absurdo. Muito caro. Hoje você contrata um dono um ano por 10 mil, um exclusivo. Aí você vai pagar um artista dentro de Minas Gerais que vai estar ali na padaria tomando café por 15 mil? Difícil, né? Difícil. Desi, uma pergunta que eu não deixo de fazer a ninguém. Quanto tempo você está nessa carreira? Ah! Quanto tempo você trabalha com o Frank? Vamos se dizer assim. Já perdi as contas, mas vamos colocar uns 12 anos. De 10 a 12 anos. E conheço o Brasil. Tive quase sateado. Bastante tempo. Tive nele em vários estados, pessoalmente. Nada desse negócio de ficar... Não, eu estive lá. Conheço realmente. Conheço cada quebrada, cada esquina, entendeu? Tenho muitos amigos e muitos inimigos. Nesse longo do tempo, prefiro ter mais inimigo do que ter amigo. Porque o mundo do Frank é o mundo mais falso que eu já conheci. É, realmente, como o Andy Sigurila diz, a união faz a força, né? Mas é aquela união que você tem que sempre fazer com o pé atrás. Isso é verdade. Porque, como você disse, o Frank é desunido. Desunido. Hoje, ninguém quer fortalecer um. Tem várias produtoras, não só de Minas e que eu vou citar no Brasil, que é um artista que está um pouquinho estourado. Ele poderia carregar mais dois, três dentro da produtora. Ou não carrega. Que esse é o ego dele. Ele se julga ser melhor. Quando você começa, ele te pega você e você. Ele tem coragem de pegar uma água que deram para ele tomar. Quando a busca dele começa a tocar em alguns lugares, não é trazer o baile. Tocar, ele já acha que os outros são obrigados a buscar água para ele. Isso aí acontece muito. E acha que o contratante é obrigado para uma garrafa de uísque. Ele foi contratado para fazer show. Não para beber. Não para poder beber, comer pizza. Está com fome? Recebeu o cachê? Passa no restaurante. Vai no porcão, vai no restaurante e fica. Ele recebeu o cachê. Agora aquele lá, bala-goma, chicletezinho. Porra, está de sacanagem, né? É funk? O cara mascando chiclete e comendo bala-goma. Comendo pizza. Cinco? Cinco tipos de pizza. O cara não vai nem comer. Entendeu? Só para poder fazer aquela assim e tirar uma foto dele no camarão. Mas hoje isso é bonito, né? Falar o quê? Os contratantes gostam. E, Jesse, você tem um tiro aí para um próximo MC que possa estar vindo fazendo sucesso estourando em todos os bairros de favelas de Belo Horizonte? Olha, eu tenho... Sanheiro para fazer turnê em outros estados? Olha, isso aí igual você estava te falando com você. Eu apostaria no MC do poder. Entendeu? Ele tem um certo palento. Aparentemente humilde. Não conheço ele para poder falar que ele é um luxo. Mas é o próximo que seria, no meu ponto de vista, em Minas Gerais. É, MC quando é, foi até um artista convidado no último e no primeiro programa, né? E também já foi artista da 22. Também. A música dele também foi lançada diretamente da 22. Todas as músicas dele, até um tempo atrás. É, porque ele tem um começo de história no funk, né? Então, hoje você pegar uma pessoa para poder começar a fazer é um pouco difícil. Mas uma pessoa que já tem uma história, já tem um andamento, então se torna muito mais fácil. Verdade. Então, manda suas redes sociais aí, Gessi. Gessi, o Elber, o B-O. É só isso mesmo. O WhatsApp para contato, as novinhas. Não, tem um B-O, assim, muito B-O, então eu prefiro nem dar o WhatsApp. Tá certo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando por ele hoje, o primeiro programa de Frente com o Mineirinho na 22. E não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta aí no vídeo, manda umas perguntas aí. Um MC que você queria ver aqui como convidado, ou então um MC da 22 ou um DJ que você gostaria de ver aqui. E manda para todo mundo compartilhar também. E o ritmo é esse, vamos terminando por aí. Porque esse dia é 22.000, que pra caralho. É.